E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês uma notícia muito top que eu queria trazer há muito tempo. É o seguinte, primeiro encontro aí com o canal Bruno Clash no YouTube, rapaziada. É isso daí, vocês vão poder me encontrar dentro do YouTube. É isso daí, nós vamos fazer um rolê, vamos ter aí um evento muito top patrocinado aí, apoiado pelo YouTube. Vai ser no YouTube realmente, no Instituto Criar, né? No YouTube Space, que vocês viram algumas festas que eu já trouxe aqui no canal, alguns rolês, algumas fotos nas redes sociais. Vai ser lá dentro e, cara, nós estamos organizando uma coisa muito bacana, rapaziada. A ideia é levar aí 30 inscritos pra passar uma tarde comigo no YouTube, rapaziada. Será que você curtiu? Pô, eu tô alucinado, tô com uma vontade muito louca de conseguir fazer isso, rapaziada. Eu consegui aí um período de férias no trampo, vou ir pra BGS na sequência, no primeira semana. Na segunda semana de setembro, nós teremos o encontro. Isso mesmo, será no dia 9 de setembro, às 2 horas da tarde, na sexta-feira, rapaziada. É isso daí, sexta-feira, 14 horas, dia 9 de setembro, rapaziada. E vai ser no Instituto Criar, que é o YouTube Space, rapaziada. Então vai ser o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos ter um tempo pra trocar uma ideia, vamos tirar foto, vamos conversar, trocar umas ideias sobre Clash of Clans, sobre Clash Royale, com o que vocês quiserem conversar, sobre o canal, dicas, eu posso dar dicas a respeito de canal, a vida no YouTube, como é estar no YouTube, como eu comecei. Cara, várias perguntas que vocês me fazem nos comentários. Eu vou poder conversar com vocês ali, cara a cara, olho no olho, rapaziada. E aí, a gente vai ter um momento aí, descontração, comes e bebes, rapaziada. E a ideia também é trazer pra vocês aí, pra vocês aí, que estiverem comigo nesse dia, é, vou fazer provavelmente, muito provavelmente, rapaziada, um torneio lá, presencial, com a galera que estiver lá. E cara, a parte mais bacana, serão 30 pessoas que vão estar lá comigo. Porém, eu consegui aí com a rapaziada do YouTube, e nós vamos transmitir o evento inteiro, para o canal Bruno Clash, rapaziada. Então, enquanto eu estiver lá, com as 30 pessoas que estiverem lá comigo, isso tudo, tudo que acontecer lá, é, o rolê, a conversa, as trocas de ideias, fotos, cara, o torneio, tudo vai ser transmitido pro canal Bruno Clash, ao vivo, rapaziada. Vai ser uma live. Então, eu vou poder ler perguntas de vocês aqui na live, vou poder conversar com a rapaziada que estiver lá, a gente vai fazer um bem bolado, vamos fazer um torneio, e aí eu pego as pessoas de lá, algumas pessoas que estiverem na live, a gente faz uma zoeira muito bacana, rapaziada. Outra coisa muito legal, eu vou levar essa belezinha aqui, ó. A minha placa tão sonhada, rapaziada. Eu vou levar ela no dia, pra vocês poderem tirar foto com a gente aí, ó. Comigo e com a placa, né, rapaziada. Vai ser um dia muito louco, espero que todo mundo curta. Cara, eu batalhei muito aí, pra poder chegar nesse nível, e pra poder chegar ao ponto de poder convidar vocês pra passar uma tarde comigo no YouTube. Cara, com tudo apoiado pelo pessoal do YouTube. Já agradecer aí de antemão pro Tavião, a rapaziada, o Antônio, a Tati. Mano, show de bola, não tenho o que falar. Show de bola mesmo. E vai ser muito top, tenho certeza que vai ser uma... uma sexta-feira muito bacana. Vamos ficar lá das 14h às 18h, se não me engano, é isso mesmo. E, cara, pra participar é muito simples. É isso aí, muito simples. Você vai precisar entrar no link que tá aqui embaixo na descrição. Então já abre a descrição aí, clica no link, e aí você vai poder entrar direto nessa tela, rapaziada. Essa tela aqui, ó, é a tela que vai abrir clicando no link. Olha que louco, YouTube, encontro com o Bruno Clash. Olha que bacana. O encontro acontecerá dia 9, sexta-feira às 14h. O preenchimento do formulário não garante sua participação. Aguarde a confirmação. Você vai preencher esse formulário com nome, sobrenome, e-mail. E aí, se você tiver um canal, você pode colocar aqui também a URL do seu canal. URL é aquele link do seu canal, da página inicial do seu canal. Copia ele e cola aqui se você tiver um canal. Isso é muito bacana, cara, porque o YouTube Space dá uma puta de uma ajuda pra todos os canais que estão começando. Então, provavelmente você vai ganhar... Você vai conseguir ter acesso a informações que a gente tem. A gente que já frequenta o YouTube Space, rapaziada. Então, é muito bacana pra quem é fã do canal. E quem tem um canal também, já pode colar que vai ser muito bacana, rapaziada. Preencheu o cadastro aqui. Informou aqui como soube do evento. Concordou aqui em receber informações ocasionais do YouTube. Clicou em inscrever-se. Você vai ter lá. Sua inscrição foi confirmada. Agora, aguarde a sua participação ou não do evento. E aí é o seguinte, rapaziada. Esse evento vai acontecer no dia 9 de setembro, rapaziada. A minha ideia é que vocês consigam preencher este formulário até o último dia do mês. Até dia 31, se não me engano. Dia 31, se não me engano. Dia 31 do 8. A ideia é que vocês preencham esse formulário até dia 31 do 8. E aí, na sequência, na semana, eu já vou mandar pra todo mundo que for confirmado aí no evento pra poder colar no dia 9 de setembro, à sexta-feira, às 14 horas, rapaziada. Cara, eu quero muito que vocês venham. Então, por favor, preencha aí. Quem puder vir pra São Paulo, é aqui em São Paulo. Quem puder vir pra São Paulo ou quem já for de São Paulo, se inscreva agora aqui pra poder participar, porque vai ser muito louco. Rapaziada, eu só mostrando pra vocês aqui, ó. É sério. O YouTube Space São Paulo, no Instituto Criar, é esse site aqui, ó, que vocês estão vendo. É aqui que vai acontecer o evento. Então, o endereço tá aqui embaixo, até, inclusive. Aqui eles dão dica pra pessoal que tá querendo criar um canal, que já tem um canal também. E aqui, ó. Instituto Criar, Rua Solon, 1121. No Bom Retiro, rapaziada. Então, se você é menor de idade, já manda uma mensagem ali pra sua mãe, já fala. Mãe, olha, é aqui o lugar que vai rolar o encontro do Bruno Clash. E aí, pra ela ficar mais tranquila também, é no YouTube, rapaziada. Tudo certinho. Então, é isso daí, rapaziada. Já ficou longo demais esse vídeo, mas queria agradecer por tudo aí, rapaziada. São 180 mil inscritos já no canal, e eu tô muito contente. Agora eu quero ver vocês, cara a cara, olho no olho, responder perguntas, trocar ideias, tirar fotos, brincar, fazer uma zoeira muito bacana. Tudo no YouTube. Tudo, tudo, tudo bem pensado pra vocês curtirem, rapaziada. Então, é isso daí. Muito obrigado a todos. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já mete o like aqui embaixo. Não me vejam com papagaiada. Se você é novo no canal, essa é a hora. Se inscreve no canal e já participa da promoção pra trocar uma ideia comigo lá no YouTube Space, beleza? Então, é isso daí, rapaziada. Muito obrigado novamente. Espero vocês lá no dia 9 de setembro, às 14 horas. É nóis. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.